Eu já começo esse pra vocês com um conselho. Olha só, você tem problema, tá com problema de cabeça, problema psiquiátrico, alguma agonia na sua cabeça, na sua mente, na sua alma. Não procura esse povo que hipnotiza as pessoas. Psiquiatra que hipnotiza as pessoas. Então ele vai mandar você fazer coisa que você nem sabe. Lançamento Netflix Hipnotic. Fala aí, fãzinho, fala aí, fãzinho, eu sou o Lex. Sempre falando de filmes de hipnose pra vocês. A gente já fala de alguns filmes de hipnose. Vocês se inscreve nesse vídeo hipnótico pros seus amigos. Vou hipnotizar vocês. Se inscreve e compartilha. Compartilha o vídeo pros seus amigos. Aperta o sininho, aperta o sininho, mas você não vai escutar. Tá hipnotizado, né? Todo mundo é hipnotizado, mas aperta o sininho pra receber notificações. Hipnótica, chegando agora em outubro. Lançamento de Halloween. Lançamento de suspense e terror de Halloween. Chegando agora em outubro na Netflix. Filme de hipnose com a Kate Singel. Kate Singel, linda, linda, linda. No início dessa história, é uma mulher meio que atormentada. Brigou com o namorado. Perdeu o filho. Tinha um namorado, perdeu o filho. Tá desempregada. Aí o conselho da amiga. Olha só, tem esse psiquiatra aqui. Amigo meu, psiquiatra. Ele vai cuidar de você, vai resolver os teus problemas. Você vai ficar bem, rapidinho. Conselho ruim da amiga. Ela vai lá, procura esse psiquiatra. E aí, meu amigo, é o plot da história. Só coisa ruim começa a acontecer. Você já tentou hipnose? Eu quero que se concentre na luz. Se imagine numa linda floresta. Alô? O que aconteceu? Como é que eu cheguei aqui? A última... A fotografia do filme é interessante. Kate Singel hipnotizada. E várias coisas aparecendo na cabeça dela. Essa alicergia da hipnose, junto com a boa fotografia do filme, eu acho até que vale a história. Segura no suspense, entendeu? Ela hipnotizada ali. E o psiquiatra esguio, né? Psiquiatra esguio, com aquela voz mansa. Psiquiatra com voz de Batman, né? Voz de Batman. O cara que fez o Batman com a voz de psiquiatra. Uma hora e vinte e oito de projeção. Segura a onda. Mais no suspense da história. Já falo pra vocês. O trailer coloca um pouco mais de ação e suspense do que esse filme tem. É um pouco mais lento a narrativa, assim. O trailer coloca um pouco mais de ação nessa história. Trailer enganoso. Mas agora eu tô tendo sonhos estranhos. Tá dizendo que alguém usou hipnose com mais intenções. Ou fez isso pra me controlar. Seja qual for o motivo, eu acho que ele ainda não terminou. Sou Jason Amara, que fez voz do Batman em vários desenhos da DC. Batman Rush, Morte do Super-Homem, Liga da Justiça Sombria, a voz do Batman. E aí coloca essa questão do medo em cima da voz do cara. Aquela voz poderosa, fala pare, durma. E a mulher dorme, né? A mulher dorme, cai no chão. Sou Jason Amara, além de personagens de Batman, da DC, também tava na Marvel. Marvel na parte da Sony. Agente da S.H.I.E.L.D. Fez o Patriota. Dully Hill. Dully Hill é o policial da história. O cara é meio de gaiato, né? Ele quer provar que o psiquiatra tinha matado outras mulheres. O cara não consegue prova nisso. E acaba meio que se ferrando. Burton Guster, de Psyche. Teve agora em 2020 um segundo longa de Psyche. A galera gosta dessa série. Acabou lá em 2016, 2017. Dully Hill, Burton Guster, de Psyche. Aqui como policial. O filme é dirigido por Matt Angel e Susanne Colt. Nos créditos coloca Susanne Colt antes do Matt Angel. Eu acho até que pra valorização e empoderamento feminino. Já que é um filme de vilão, hipnotizador, abusador de mulher. Diretores de Open House. Vende-se essa casa. Esse filme é bem mais ou menos da Netflix, né? Suspensezinho, bem mais ou menos. Mas até que aqui eles fazem um trabalho legal nesse filme. Uma boa fotografia. Coloca uma boa música de suspense. Kate Singer no elenco, né? Fica difícil o filme ficar ruim. E tem plot twist. No final da história tem uma reviravolta. Plot twistzinho, né? Não é tão no final da história assim. O final eu nem gostei tanto. No roteiro e na produção do filme. Richard G. Ovidio. Richard G. Ovidio. Esse cara foi roteirista no The Call. Chamada de Emergência com a Halle Berry. Esse filme é legal, hein? Eu gosto. Lembra bastante o Culpado, que tá na Netflix agora. Roteirista de Um Impostor. Roteirista de Treze Fantasmas. É um bom roteiro. É uma história interessante. Já começa com essa mulher atormentada ali. Tá brigando com o namorado dela. Tá triste, não sei o que. O conselho dessa amiga. E o enredo que esse psiquiatra faz, né? Enreda várias mulheres ali. Coloca a amiga dela envolvida nessa questão da hipnose também. E vai meio que cercando ela. Até por um caso de uma paixão antiga. Quando você vai descobrindo um pouco mais do psiquiatra. O pai dele trabalhava na CIA. Questões maiores de hipnose ali. Você vai meio que se enredando na história. Bom, a cinematografia da história. A gente tem um fotógrafo que trabalhou em arquivo X. E trabalhou na batalha de Ritchie também. Fotografia boa. Ela percorre assim nos ambientes. Tem uma boa direção de arte até no consultório. Bastante neon. Vai hipnotizar as pessoas luz piscando em neon. Uma da direção de arte ali do consultório, da casa. Associado até a uma boa colocação de câmera. A música eu acho que marca o suspense. Eu acho que é bastante clichê. Aquela música de suspense da história. Um tanto quanto clichê. Mas marca bem a história. Vale pela interpretação da dona Kate Singer. Tava agora no Missa da Meia Noite. Mansão Bly. Residência Hill. Só era esposa do Mike Flanagan. Mas não tá fazendo filme com o marido dela não, né? Aqui um contratão, né? Um contratão com a Netflix. Ela tá fazendo vários filmes e várias séries. Só as edangerias na Jolie. Tem gente que diz que ela é até mais bonita que a Jolie. Eu acho que ele deveria fazer filme junto com ela. O Jason Omara. Eu acho meio canastrão nessa história. Esse psiquiatra canastrão. Voz de Batman ali. Fica meio risível em cima da Kate Singer. Mais pro final da história. Ali você meio que desacredita a mulher no desespero. Ele vira pra ela. Ó, dorme. Cai no chão. Esse controle todo. Não consegue largar a barra de ferro. Eu acho um tanto quanto risível. Meio canastrice nessa história. E o Dolly Hill só se ferra, né? Com a arma ali dando tiro pro alto. Neon em cima dele. Bastante neon. Só se ferra na história. Até que não tem um personagem tão cômico como ele fez em Psyche. Nota 5.2 lá fora. Nota 5.2. Eu elevaria um pouco. Dá pra colocar um 5.8. Não dá pra ser 6 esse filme, não. Meio canastrice de hipnose. Risível. Bastante risível. O cara falando adorme. Cai no chão. Mesmo sendo a Kate Singer bonitona. Se entregando no papel. Eu achei bastante risível. Você fica preocupado com a Kate Singer. Ela botou molho de gergelim. Ela botou molho de gergelim na comida do namorado. Fica toda maluca ali esquecendo das coisas. A fotografia ali sérgica ali. Das lembranças na cabeça dela. Até que agrada na história. E te segura no suspense. Todos vocês hipnotizados aqui. Se inscrevam aqui no canal. Pra conversar comigo sobre filmes de hipnose. Compartilha vídeo de hipnótese com os teus amigos. Fica vendo aqui. Mó tempão. Fica vendo. Clica de novo. Você se inscreve. Aperta sininho. E todo mundo hipnotizado aqui assistindo a gente. Beijão pra vocês. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho